Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 19 de abril, os vereadores analisaram em primeira discussão três projetos de lei. Essas matérias provavelmente serão votadas na próxima terça-feira e tratam da denominação de logradouros públicos na cidade. Além disso, os vereadores aprovaram o envio de uma moção de congratulações, autorizações de viagem e uma solicitação de inserção de artigo nos anais da Câmara. Antes da ordem do dia, aconteceu o expediente nobre, em homenagem ao Dia do Índio, com o objetivo de dar visibilidade às aldeias Guarani e Caigang existentes no município. A atividade foi de autoria da vereadora Maria Rita Pidutra. Nas reuniões com a Comunidade do Agenda Cidadã, realizado nesse dia 18 de abril, o presidente da Câmara de Vereadores recebeu algumas reivindicações de melhorias na infraestrutura do município, em algumas ruas como a Guilherme Ritzel, Belizer Cruzeiro e também a reivindicação de colocação da iluminação pública na Praça Gabriel Portela, localizada na Vila Medianeira, entre outras solicitações. O presidente afirmou que irá dar encaminhamento aos pedidos junto à Prefeitura. Quem tiver interesse em participar do projeto Agenda Cidadã deve agendar o atendimento pelos telefones 3220-7205 ou 3220-7281, pelo e-mail assessoriapresidencia-câmara-sm.rs.gov.br ou diretamente no Poder Legislativo. As agendas acontecem nas primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, das oito e meia às onze e meia da manhã e das duas às quatro da tarde. Em reunião ordinária, no dia 19 de abril, a Mesa Diretora tratou de assuntos legislativos e administrativos. A atividade foi realizada no Gabinete da Presidência e contou com a participação do Presidente do Legislativo, parlamentares, do Procurador Jurídico e do Secretário de Gestão e Administração do Parlamento Municipal e da Chefe de Gabinete da Presidência. Na quinta-feira, dia 21 de abril, será Feriado Nacional de Tiradentes e, por isso, não haverá expediente aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Já na sexta-feira, dia 22, será ponto facultativo conforme decreto municipal. Portanto, a Câmara de Vereadores retoma suas atividades na próxima segunda-feira, dia 25, a partir das oito horas da manhã. Acompanhe as sessões e demais atividades do Parlamento Municipal na íntegra através do nosso e-mail, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. Também através do canal aberto 18.2 e das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.